Para mim é motivo de muita alegria, principalmente porque hoje coincidiu de fazer no mesmo dia do Luan, que é o nosso filho, graças a Deus está aí no auge da sua carreira, sucesso nacional. Tanto que reflete aí no público que veio hoje para Ararona, para assistir esses shows da gente. Então para mim é motivo de muita alegria, alegria em dose dupla e principalmente por rever essa gente maravilhosa de Ararona, porque já fazia muitos anos que eu não tocava aqui. Aproveito inclusive para agradecer ao meu colega, prefeito Vital Costa, que está fazendo um trabalho fantástico aqui na cidade, que me deu esta oportunidade de cantar para esse povo maravilhoso. E a expectativa para o show de hoje? Rapaz, pelo que a gente viu aqui no camarim, vai ser fantástico, né? Porque muitos fãs, muitas pessoas, inclusive gente com lenço de 21 anos atrás, autografado, né? Então eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então eu tenho certeza que vai ser muito bom.